Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca Ancap Audioteca, apresenta Frederic Bastiat O Estado Eu gostaria que se instituísse um prêmio não de 500 francos mas de 1 milhão com guirlandas, medalhas e fitas em favor de quem conseguisse dar uma boa simples e inteligente definição para a palavra Estado que grande serviço a essa pessoa estaria prestando à sociedade? O Estado O que é? Onde ele está? O que fez? O que deveria fazer? Tudo que dele sabemos é que se trata de um personagem misterioso e, sem sombra de dúvida o mais solicitado o mais atormentado o mais ocupado o mais aconselhado o mais acusado o mais invocado e o mais provocado que exista no mundo Pois é, caro leitor Eu não tenho a honra de conhecê-lo mas aposto 10 contra 1 que há seis meses você inventa utopias e, se você as inventa aposto 10 contra 1 que encarrega o Estado de realizá-las e você, cara leitora tenho certeza de que deseja do fundo de seu coração acabar com todos os males da triste humanidade sei que não se sentiria embaraçada se o Estado se propusesse a fazê-lo mas, infelizmente o coitado como personagem figaro não sabe quem escutar e nem para que lado se virar as 100 mil bocas da imprensa e da tribuna lhe gritam ao mesmo tempo organize o trabalho os trabalhadores acabe com o egoísmo reprima a insolência e a tirania do capital faça experiências com o estéreo e com os ovos suque o país de estradas de ferro irrigue as planícies refloreste as montanhas crie fazendas modelo funde oficinas colonize a argélia deleite as crianças instrua a juventude socorra a velhice envie para o campo os habitantes das cidades taxe os lucros de todas as indústrias empreste dinheiro e sem juros aqueles que o desejarem libere de taxas a Itália a Polônia e a Hungria crie aperfeiço e o cavalo de montaria incentive a arte forme mais músicos e bailarinas proíba o comércio e ao mesmo tempo crie uma marinha mercante descubra a verdade e plante em nossas cabeças uma semente de razão o Estado tem por missão esclarecer desenvolver aumentar fortalecer espiritualizar e santificar a alma dos povos é meus senhores um pouco de paciência responde o Estado com um ar digno de dó vou tentar satisfazê-los mas para tanto preciso de recursos preparei projetos para angariar fundos através de 5 ou 6 impostos bem novinhos e bem bonzinhos vocês vão ver com que prazer irão pagá-los e logo uma gritaria geral se levanta acudam acudam que mérito há em fazer coisas usando recursos para que então você se chama Estado não queremos que nos assole com novos impostos mas que nos retire a obrigação de pagar os antigos acabe com o imposto do sal o imposto das bebidas o imposto das cartas o imposto de circulação de mercadorias as patentes as prestações no meio desse tumulto e após o país ter mudado duas ou três vezes o seu Estado por não estar ele satisfazendo a todos os pedidos eu quis demonstrar que muitos destes são contraditórios o que é que fui inventar? meu Deus não podia guardar para mim essa infeliz constatação eis-me desacreditado para sempre e agora me apontam como um homem sem tripas e sem coração um filósofo frio um individualista um burguese para tudo dizer em uma só palavra um economista da escola inglesa ou americana perdoem-me escritores sublimes pois nada para nem mesmo as contradições estou errado sem dúvida e me retrato de bom grado não desejo outra coisa estejam certos senão que vocês tenham conseguido descobrir apesar de nós um ser benfeitor inesgotável que se chama Estado que tem pão para todas as bocas trabalho para todos os braços capital para todos os empreendimentos crédito para todos os projetos bálsamo para todas as feridas alívio para todos os sofrimentos conselhos para todas as perplexidades soluções para todas as dúvidas verdades para todas as inteligências distração para todos os aborrecimentos leite para a infância vinho para a velhice que acuda a todas as nossas necessidades atenda a todos os nossos desejos satisfaça a todas as nossas curiosidades conserte todos os nossos erros repare nossas faltas e nos dispense a todos daqui em diante de previdência prudência julgamento sagacidade experiência ordem economia temperança e atividade e por que não iria eu desejar isso? que Deus me perdoe quanto mais reflito sobre o assunto mas reconheço que a coisa como de que está demorando muito a chegar ao meu alcance essa fonte inesgotável de riquezas e de luzes esse remédio universal esse tesouro sem fim esse conselheiro infalível que vocês chamam de estado é por isso que estou pedindo que me mostrem que me definam esse estado e é também por isso que estou propondo a instituição de um prêmio para o primeiro que descobrir essa fênix e vocês vão concordar comigo que essa descoberta preciosa ainda não foi feita pois até o presente momento tudo que se apresenta sob o nome de estado o povo logo derruba justamente porque não preenche as condições um tanto contraditórias do programa será que é preciso dizer? pois bem creio que com relação a esse assunto temos sido enganados com as mais bizarras ilusões que o espírito humano possa inventar o homem repudia o sofrimento e a dor e contudo ele é condenado pela natureza ao sofrimento da privação se não se der a pena do trabalho ele só tem portanto uma escolha dentre esses dois males como fazer então para evitá-los ambos até agora ele só descobriu só descobrirá um meio aproveitar-se do trabalho de outrem é fingir que o trabalho e a satisfação não são destinados naturalmente a cada um de nós e pensar que todo trabalho cabe a alguns e todas as satisfações a outros daí surge a escravidão a espoliação seja sob que forma pareça guerras imposturas violências restrições fraudes etc abusos monstruosos mas coerentes com o pensamento que os fez nascer devemos odiar e combater os opressores mas não podemos dizer que as sejam absurdos a escravidão está desaparecendo graças aos céus mas por outro lado essa disposição que temos para defender nosso bem faz com que a expoliação direta e inocente não seja fácil uma coisa porém permaneceu é essa infeliz inclinação primitiva que trazem em si os homens para dividir em duas partes o lote complexo da vida lançando sobre outrem o sacrifício e a pena e guardando para si a satisfação e o prazer resta saber sobre que nova forma se manifesta essa triste tendência o opressor não age mais diretamente sobre o oprimido por suas próprias forças não nossa consciência tornou-se muito meticulosa para isso existem ainda o tirano e a vítima mas entre eles se coloca um intermediário que é o Estado ou seja a própria lei o que pode haver de mais limpo de mais próprio para fazer calar nossos escrúpulos e isso é talvez o caminho mais apreciado para se vencerem as resistências portanto todos sem exceção por um motivo ou por outro dirigimos-nos ao Estado nós lhe dizemos acho que entre o meu trabalho e meus prazeres não está havendo uma proporção que me satisfaça gostaria muito para restabelecer o equilíbrio desejado de avançar um pouquinho nos bens de outra pessoa mas isso é perigoso será que você não poderia me facilitar essa operação não poderia me dar um bom lugar ou então não poderia atrapalhar um pouco os negócios de meus concorrentes ou será que não poderia me emprestar graciosamente algum dinheiro que você arranjaria com alguém ou ainda educar meus filhos às expensas do povo ou me conceder prêmios de incentivo ou me assegurar bem-estar quando eu chegar aos 50 anos desse modo alcanço meu objetivo com toda a tranquilidade de minha consciência porquanto a própria lei terá agido por mim e eu terei todas as vantagens da expuliação sem ter corrido os riscos e atraído o ódio por tê-la praticado posto que é certo por um lado que nós pedimos ao Estado alguma coisa de semelhante ao que foi dito e que por outro lado o Estado não pode proporcionar satisfação a alguns sem sobrecarregar outros com mais trabalho na espera de uma outra definição de Estado creio-me autorizado a dar a minha quem sabe se ela não vai me trazer o prêmio ela o Estado é a grande ficção através da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo pois hoje como antigamente cada um um pouco mais um pouco menos gostaria bem de se aproveitar do trabalho de outrem tal sentimento ninguém ousa proclamá-lo nós o dissimulamos para nós mesmos e então o que fazemos? imaginamos a existência de um intermediário e aí nos dirigimos ao Estado e cada classe social vem por sua vez dizer você que pode tirar leal e honestamente algo de alguém tire do povo e nós partilharemos infelizmente o Estado tem uma inclinação demasiadamente forte para seguir esse diabólico conselho já que se compõe de ministros de funcionários de homens enfim que como todos os homens trazem no coração o desejo e aproveitam sempre com o preço a oportunidade de ver aumentar suas riquezas e sua influência o Estado compreende bem depressa o partido que pode tirar do papel que o povo lhe confia ele passa a ser o árbitro o senhor de todos os destinos ele tira muito logo lhe resta também muito para si ele multiplica o número de seus agentes aumenta o âmbito de suas atribuições e acaba por adquirir proporções esmagadoras mas o que é importante observar é a espantosa cegueira do povo diante de tudo isso quando os soldados felizes reduziam os vencidos a escravos eles eram bárbaros todavia não eram absurdos o objetivo deles como o nosso era viver às custas de alguém e como nós eles não perdiam a ocasião o que devemos pensar de um povo para o qual a pilhagem recíproca não é muito pilhagem porque é recíproca e para o qual ela não é criminosa porque é feita legal e ordeiramente e não acrescenta nada ao bem-estar do povo mas ao contrário o diminui de tudo aquilo que custa esse intermediário dispendioso que chamamos de estado e essa grande quimeira nós a colocamos para a glória do povo no frontispício da constituição eis as primeiras palavras do preâmbulo a França constituiu-se em república para elevar todos os cidadãos a um grau mais elevado de moralidade de luz e de bem-estar assim é a França ou essa abstração que leva os franceses aos mais altos padrões de moralidade de bem-estar etc não seria isso estar possuído pela bizarra ilusão que nos leva a tudo esperar de uma outra energia diferente da nossa não seria dar a entender que existe ao lado e fora dos franceses um ser virtuoso esclarecido rico que pode e deve derramar sobre eles suas graças não seria admitir e sem dúvida de maneira bem gratuita que entre a França e os franceses entre a simples denominação abreviada abstrata de todas as individualidades dizia essas próprias individualidades relações de pai para filho de tutor para pupilo de professor para aluno sei bem que às vezes se afirma metaforicamente que a pátria é uma doce mãe mas para pegar em flagrante delito de inanidade a frase constitucional basta mostrar que ela pode ser mexida e eu diria não só sem inconvenientes mas mesmo com vantagem a exatidão seria prejudicada se o preâmbulo fosse o seguinte os franceses se constituíram em república para elevar a França a um grau sempre mais elevado de moralidade de luz de bem-estar ora que valor tem um axioma no qual o sujeito e o predicado podem trocar de posição sem inconveniente todo mundo compreende quando se diz a mãe amamentará seu filho mas seria ridículo dizer-se o filho amamentará a sua mãe os americanos tinham outra ideia das relações dos cidadãos com o estado quando colocaram no início de sua constituição essas simples palavras nós o povo dos estados unidos para formar uma união mais perfeita estabelecer a justiça assegurar a tranquilidade interna prover a defesa comum aumentar o bem-estar geral e garantir os benefícios da liberdade para nós mesmos e para nossos descendentes decretamos aqui não há invenções quiméricas ou abstrações as quais os cidadãos venham reivindicar tudo eles não esperam nada senão de si próprios e de sua própria energia se eu me permiti criticar as primeiras palavras de nossa constituição não foi como se pode pensar para me ocupar com uma simples sutileza metafísica quero dizer que essa personificação do estado tem sido no passado e será no futuro uma fonte fecunda de calamidades e de revoluções eis o povo de um lado e o estado de outro como se fossem dois seres distintos este tendo que se espalhar sobre aquele aquele com o direito de reclamar junto a este a torrente de felicidade humana que pretende alcançar que deve acontecer de fato o estado não é maneta e nem poderia sê-lo ele tem duas mãos uma para receber e outra para dar ou melhor dizendo a mão rude e a mão delicada a ação da segunda subordina se necessariamente é da primeira a rigor o estado pode tomar e não devolver isso se explica pela natureza porosa e absorvente de suas mãos que retém sempre uma parte e às vezes a totalidade daquilo que tocam mas o que nunca se viu não se verá jamais e não se pode mesmo conceber é que o estado devolva ao povo mais do que ele tomou é portanto de maneira louca que nos colocamos diante dele numa postura de mendigos é radical e totalmente impossível conceder uma vantagem particular a algumas pessoas que constituem a comunidade sem infligir um prejuízo superior à comunidade inteira o estado se acha então colocado por nossas exigências dentro de um círculo manifestamente vicioso se ele se recusa a dar o bem que se exige dele é acusado de impotência de querer mal ao povo de incapacidade se tenta realizar o que pedem fica condenado a cobrar impostos redobrados a fazer mais mal do que bem e atrair para si por outro lado a desaprovação geral dessa forma coexistem no povo duas esperanças e no governo duas promessas muitos benefícios e nenhum imposto esperanças e promessas que por serem contraditórias não se realizam nunca não estará aí a causa de todas as nossas revoluções pois entre o estado que esbanja promessas impossíveis e o povo que imaginou esperanças irrealizáveis vencem ter por duas classes de homens os ambiciosos e os utopistas o papel deles é todo indicado pela situação basta que esses cortejadores da popularidade gritem nos ouvidos do povo o poder te engana se estivéssemos no lugar dele nós te ou acumularíamos de benefícios e te libertaríamos dos impostos e o povo acredita e o povo espera e o povo faz uma revolução nem bem esses amigos do povo chegaram ao poder e já são chamados a atender aos pedidos dê-nos pois trabalho o pão assistência crédito instrução colônia e conforme as promessas de vocês livrem-nos das garras do fisco o novo estado não fica menos embaraçado que o estado velho pois diante da impossibilidade pode se prometer mas não dá para cumprir ele procura ganhar tempo pois precisa de tempo para amadurecer seus projetos grandiosos primeiramente faz algumas tímidas tentativas de um lado desenvolve um pouco a instrução primária de outro modifica um pouco o imposto das bebidas 1830 mas a contradição aparece sempre diante dele se quiser ser filantropo é forçado a permanecer fiscal e se renuncia à fiscalização tem que deixar também a filantropia essas duas promessas se excluem sempre e necessariamente uma outra usar o crédito isto é devorar o futuro é bem uma maneira atual de conciliá-los tenta-se fazer um pouco de bem no presente às custas de muito mal no futuro mas esse processo evoca o espectro da bancarrota que espanta o crédito o que fazer então aí o novo estado decide como um bravo reúne forças para se manter abafa a opinião recorre ao arbitrário ridiculariza seus antigos princípios declara que não pode administrar a não ser com impopularidade em suma ele se proclama governo e é aí que outros cortejadores da popularidade aparecem eles exploram as mesmas ilusões passam pelos mesmos caminhos obtém o mesmo sucesso e vão em seguida cair no mesmo abismo foi assim que chegamos a fevereiro nessa época a ilusão que é o assunto deste artigo tinha penetrado mais que nunca nas ideias do povo com as doutrinas socialistas mais que nunca esperava-se que esse estado sob a forma republicana abrisse bem grande a porta da fonte dos benefícios e fechasse a dos impostos já me enganaram de sobra dizia o povo e vou fiscalizar para que não me venham a enganar mais uma vez o que podia fazer o governo provisório infelizmente o que se faz sempre em tal circunstância prometer e ganhar tempo ele não fez por menos e para dar mais solenidade às suas promessas fique só através de decretos aumento do bem-estar diminuição do trabalho assistência crédito instrução gratuita colônias agrícolas preparo do campo e ao mesmo tempo redução das taxas que incidem sobre o sal as bebidas as cartas a carne tudo será concedido que vem em assembleia nacional a assembleia nacional veio e como não se podem realizar duas contradições sua tarefa sua triste tarefa limitou-se a por abaixo o mais delicadamente possível um após o outro todos os decretos do governo provisório entretanto para não tornar a decepção tão cruel foi preciso transigir um pouco alguns compromissos foram mantidos outros tiveram um pequeno começo de execução por isso a administração atual vive se esforçando para imaginar a criação de novos impostos agora eu me levo em pensamento para alguns meses no futuro e me pergunto com tristeza na alma o que acontecerá quando os agentes do governo forem ao interior recolher os novos impostos de sucessões de renda de lucros com exploração agrícola que o céu desminta meus pressentimentos mas vejo ainda aí um papel a ser desempenhado pelos cortejadores de popularidade leiam o último manifesto dos montanheses a propósito das eleições presidenciais é um pouco longo mas ao final das contas pode ser resumido em duas palavras o estado deve dar muito aos cidadãos e tirar deles muito pouco é sempre a mesma tática ou se quiser o mesmo erro o estado deve dar gratuitamente instrução e educação a todos os cidadãos ele deve oferecer um ensino geral e profissionalizante adequado tanto quanto possível as necessidades as vocações e as capacidades de cada cidadão ele deve ensinar ao cidadão deveres para com Deus os homens de si próprio desenvolver seus sentimentos suas aptidões e suas faculdades dar-lhe por fim a ciência de seu trabalho a inteligência de seus interesses e o conhecimento de seus direitos ele deve colocar o alcance de todas as letras e as artes o patrimônio do pensamento os tesouros do espírito todas as alegrias intelectuais que elevam e fortificam a alma ele deve reparar todo o sinistro incêndio inundações etc esse etc diz mais do que o seu tamanho que venham a se abater sobre o cidadão ele deve intervir nas relações do capital com o trabalho e se tornar o regulador do crédito ele deve dar agricultura a incentivos sérios e uma proteção eficaz ele deve resgatar as estradas de ferro os canais as minas e sem dúvida também administrá-los com a capacidade industrial que o caracteriza ele deve provocar as experiências generosas encorajá-las e ajudá-las por todos os meios e com todos os recursos capazes de fazê-las triunfar como regulador do crédito ele comandará largamente as associações industriais e agrícolas a fim de assegurar-lhes o sucesso o estado deve tudo isso sem prejuízo dos serviços que já vem prestando hoje e por exemplo ele deverá sempre se colocar diante do estrangeiro numa atitude de ameaça pois dizem os signatários do programa unidos por esta solidariedade santa e pelos precedentes da França republicana fazemos votos e depositamos nossas esperanças além das barreiras que o despotismo eleva entre as nações o direito que queremos para nós nós o queremos para todos aqueles que o jugo dos tiranos oprime nós queremos que nosso glorioso exército seja também se preciso for o exército da liberdade vocês veem que a mão delicada do estado essa boa mão que o dá e distribui ficará muito ocupada no governo dos montanheses vocês vão pensar que o mesmo acontecerá com a mão rude com essa mão que penetra e seca nossos bolsos não se enganem os cortejadores de popularidade não conheceriam o seu trabalho se não tivessem a arte de ao mostrar a mão delicada esconder a mão rude o reino deles será certamente o jubileu do contribuinte é o superfluo dizem e não é necessário que o imposto deve atingir não será um bom tempo o dia em que o fisco para nos acumular de benefícios se contentar em atacar o nosso superfluo e isso não é tudo os montanheses aspiram a que o imposto perca o seu caráter opressivo e não seja mais do que um ato de fraternidade bondade do céu eu sabia bem que está na moda e colocar a fraternidade em tudo mas não imaginei que pudesse entrar na declaração de impostos chegando aos detalhes os signatários do programa dizem queremos a abolição imediata dos impostos que incidem sobre os objetos de primeira necessidade como o sal as bebidas etc queremos ainda a reforma do imposto predial dos impostos de circulação de mercadorias das patentes a justiça gratuita isto é a simplificação das formas e a redução dos custos isso diz sem dúvida a respeito ao selo assim imposto predial de mercadorias selo sal bebidas correios tudo entra esses senhores acharam o segredo de dar uma atividade escaldante para a mão delicada do estado paralisando a mão rude pois bem eu pergunto ao leitor imparcial não se trata de uma posição infantil e mais do que infantil perigosa como é que o povo não vai fazer revolução em cima de revolução se ele estiver decidido a só parar quando houver realizada esta contradição nada a dar ao estado é dele receber tudo será que os montanheses uma vez no poder não seriam vítimas dos meios que empregam para conquistá-lo cidadãos em todos os tempos dois sistemas políticos se apresentaram e todos os dois podem se sustentar por boas razões segundo um deles o estado deve fazer muito mas deve também tirar muito segundo outro a dupla ação do estado deve se fazer sentir muito pouco entre esses dois sistemas é preciso optar mas quanto ao terceiro sistema participando dos dois outros e que consiste em tudo exigir do estado e nada a dar acho que é quimérico absurdo poeril contraditório perigoso aqueles que o defendem para ter o prazer de acusar todos os governos de incapacidade e para expô-los assim aos ataques de todos vocês essas pessoas elogiam e enganam a vocês ou pelo menos estão se enganando a si próprias quanto a nós pensamos que o estado não é ou não deveria ser outra coisa se não a força comum instituída não para ser entre todos os cidadãos um instrumento de opressão e de expoliação recíproca mas ao contrário para garantir a cada um o seu e fazer reinar a justiça e a segurança